Cinco candidaturas à Câmara da Guarda escolheram o último dia para formalizarem no Tribunal o seu processo. Na segunda-feira, o socialista José Igreja foi o primeiro a chegar, acompanhado do mandatário e elementos das listas. O candidato mostrou-se otimista e garantiu que o PS concorre para ganhar. Conseguimos preparar listas à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal da Guarda e bem assim a 37 freguesias, com o símbolo do Partido Socialista. O Partido Socialista, naturalmente, que tinha que demonstrar, e demonstrou já, no arranque da candidatura, que é o partido mais forte ao nível do povo, um partido popular, um partido de massas, um partido de terra, um partido que une as pessoas, as aldeias, as freguesias e também a cidade da Guarda, pelo tanto preparados para a luta que vieram. O segundo a chegar ao Tribunal foi Marco Loureiro. O cabeça de lista do Bloco de Esquerda considera que a candidatura está em condições de obter a melhor votação de sempre no Conselho, apesar de apenas concorrer à Câmara e Assembleia Municipal. Muito jovem, mas com muita força, com muita dinâmica e com muita vontade de mudar. E entendemos que é preciso, claramente, a cidade da Guarda mudar e, por isso, é que o nosso lema é A Guarda Existe, porque entendemos que, nos últimos anos, a Guarda, mais parece que não existe. E queremos voltar a colocar a Guarda no mapa. Por sua vez, Virgílio Bento, que lidera a candidatura independente a Guarda primeiro, queixou-se do tratamento discriminatório relativamente aos partidos, em termos de proposituras e do IVA cobrado nas despesas. Mas nada que esmureça as expectativas para 29 de setembro. Esta candidatura é uma candidatura que surgiu por imperativo da sociedade civil. Não é uma candidatura que surgiu dos partidos, nem propostas pelos partidos, mas foi a sociedade civil, nomeadamente no meu caso, as pessoas, as associações, as lutas de freguesia, no fundo, nos disseram que nós tínhamos que avançar e que nós, nas duas propostas que havia, éramos a melhor proposta e a melhor alternativa. E eu gostaria de dizer que, neste caso, apresentamos a melhor lista da Assembleia de Freguesia, apresentamos a melhor lista à Assembleia Municipal e, logicamente, apresentamos a melhor lista à Câmara Municipal e, perante a adesão espontânea que houve ontem de centenas de pessoas no comício da apresentação da candidatura, estamos convencidos que, no dia 29, iremos ganhar e iremos vencer. Baltasar Lopes, outro independente, foi o quarto a entregar listas à Câmara, Assembleia Municipal e Junta Urbana da Guarda já à tarde e à meio. Com 1.936 assinaturas, o candidato que concorre à Câmara e Assembleia Municipal desvalorizou as suspeitas de que não conseguiria cumprir os formalismos necessários. De gostos de desafios, das coisas difíceis é que eu gosto, porque se fosse uma coisa fácil, já muitos o tinham feito e, portanto, eu sempre disse há vários anos que eu ia ser candidato à Câmara de Guarda e aqui estou eu agora a apresentar toda a documentação. Agora só falta o eleitorado também confiar em mim. Pouco passava das 17 horas quando chegaram os representantes da coligação PSD-CDSPP, liderada por Álvaro Amaro. Também aqui as expectativas são as melhores, com listas próprias em 31 freguesias e duas independentes que apoiam a candidatura. São as melhores, eu julgo, que nós temos que claramente assumir e dizer que esta lista é genuína. É uma lista, desde o princípio, que se assumiu, obviamente, como uma lista de coligação, e assim o assume, mas que se assumiu como uma lista aberta à sociedade. E esta sim é uma lista aberta, esta não é uma lista de falsos independentes, porque, de facto, tem uma lista, obviamente, de pessoas que são assumidamente partidárias e tem um conjunto, como sabem, muito vasto, de pessoas que são declaradamente independentes e verdadeiramente independentes, não pessoas que eram dirigentes partidários já há 15 dias e que hoje se dizem independentes. A CDU e o MRPP já tinham formalizado as suas candidaturas na passada sexta-feira. A CIDADE NO BRASIL